Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games, galera. Gameplay Zona Insana aqui com o Milton, galera. Com a gente Milton aí. Detetive Pinkerton. Bora lá então, galera. Jogar uma Gameplay Zona Insana. Quem fala com vocês é o Mundo dos Games, o Giovanni Henrique. Ih, da hora que ele fala, né, galera? Muito da hora, mano. Vamos começar como, galera? Vamos... Fazer uma bagunça aqui, galera? Ô cacete. Como é que eu cortei errado? Aí. Beleza, galera. Vamos lá, mano. Quem não sabe, galera, do Bale... Do Bale também, galera, o agente Milton aí. Nossa, matei o cavalo. Nossa, empinou. Nossa, que dó, mano. Então, galera, pra quem não sabe, eu dublei o Milton aí, galera. Da nossa dublagem da Red Dead Redemption 2. Muito difícil de dublar ele, hein, galera. Então, tem que forçar bem a voz, galera. A Newton. Tá comendo um bug, galera, de ontem, mas acontece. Tá comendo um bug, galera, de ontem, mas acontece. Olha lá, galera. Fizou uma baguncinha aqui, mano. Então, deixa o like aí, galera. Tá lisinho, mano. Vocês podem ver aí, mano. É insano, muito insano. Isso é louco, velho. Pegamos, como sempre, mais um cenário bonito aí, galera. Eu até imitaria, galera, a vozinha do Milton, hein, galera, mas sei lá, mano. Sabe, eu tô com meio com uma... Meio estranha a garganta, zé. E eu acho que não vai sair muito bem, não. É isso, galera. Vem um laguinho aqui, né. Chá, velho. E aí, tem cachorro aqui, velho. Olha aí, Milton. Ah, ele tá do lugar, velho. Puxa um cabalhinho aqui pra lá, galera, né. Olha o cara, velho. Deixa o likezão, hein, galera. Mais uma vez aí, meu irmão que mandou gravar, galera. O canal dele tá na descrição aí, beleza? Nos comentários que você sabe. Nossa. Olha aí, filha da puta. Toma. Aqui é o agente Rose, da agência do detetive Pinker Thomas. Abaixem suas armas. Aqui é o Milton. Onde está o Mr. Morgan? É, galera. Muito da hora antes de dublar os bagunhos. Nossa, fuzilei o homem. Ah, eu queria pegar carrocinha ali, mano. Nunca tenho sorte, velho. Galera, o aplicativo tem hora que ele tá fechando, sabe? Mas... É normal, galera. Caso acontecer isso aí, daí eu encerro, beleza? Deixa o likezão insano aí, galera. A vaca ali. Olha os porco ali. Então, galera. Caso acontecer isso aí, daí eu encerro, beleza? Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. E aí, deixa o likezão aí. Deixa o likezão aí. Ai, vai, vai. E aí, deixa o likezão aí. Sim! Nossa! Você é louco, mano! Eu acertei um bagulho errado aqui, né? Ele caiu para aquele bucho. O que eu faço para entrar no modo foto? Vou tirar um print da capa dele, sabe? Vou colocar uma capa aí no jogo. Vocês podem ver que está bem lisinho, hein, galera? Bem da horinha. É, galera, acho que infelizmente eu não vou conseguir. Vamos lá. Mas está aí, né, galera? Mr. Milton aí. Gente, Milton aí. Fica louco, velho. É, galera. É, galera. Todo mundo está na minha vida. É, galera. São todos eles. São todos eles. O que é isso? O que é isso? Nossa! O cara é mais forte! Pode ser que ele vá. Vai, Muto! Corre, Muto! Nossa! Seu pecado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que ele tá vendo? Vou pegar outro aqui, né? Nossa, eu peguei essa macheta aqui também, né? Onde foi a macheta? Nossa! Nossa! Você viu que ele tirou a macheta da mão, velho? Olha o meu do caramba! Nossa! Você é louco, mano! Ele é o que! Coloque uma bolha na sua mão! Ele é o que ele fez! Ele é o que ele fez! Vem! 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 Você é louco, velho! Morra! Não colocou nenhum, velho! Desce do rifle, velho! O rifle que é da hora, velho! O rifle que é da hora, velho! Joga aí, velho! Ah, vou pegar aqui, 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 velho! Não parece que foi, velho! Nossa! Pelou aqui, velho! Parece que eu puxei aqui, velho! Caraca, velho! Você está maluco, velho! Tem um cavalo ali, velho! Tem um cavalo ali, velho! É, está muito encheio aqui, velho! Deixa eu ver aqui, velho! A TIA está jogando com o bico aí, velho! O que vai levar de fundo, galera? Olha lá! Olha! Não está atirando, velho! A TIA está jogando! Vamos lá! Olha! A TIA está jogando! Você está maluco, velho! Olha o que nós fazemos, velho! Você está maluco, velho! Viu cá, o cavalo! Chega! É um cavalo ali, velho! Um cavalo ali, velho! 1 ae 1 1 1 2 2 1 e . 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 Vai! Como ele é claro, ele não está dando ninguém. Estou dando tão longa o nosso canal. O último do jogo é incrível do jogo. Ah galera, vamos achar um cavalinho agora? Ae galera, nossa, você é louco, a grossura da arma, nossa, você é louco galera, tá Ae galera, a gente newton é, trocou de lado, tá fazendo coisa errada agora, ó Vem até aí galera, o que vocês estão achando? Nossa, você é louco, que balaço, pode ver os gráficos tá muito da hora galera, tá O videozão aí tá insano, pena que não tem nenhum cavalinho né galera, se não É isso? É isso? Vamos adicar pra que eu fiz uma delícia... Vamos abrir! Desculpe de nenhum local aqui! Eu sou barulho! Esperança! Você sabe que a carefulidade está aparecendo em frente? A gente continua o paráquia em frente lá e a gente acaba em frente. É normal, galera, acho que ele fica brigando o personagem assim, galera, porque ele tá com o modzinho dele, acho que ele não suporta o negócio, ó. Vou pegar ele com arma agora, galera. Cavalo, filha da puta, mano, cavalo, larga a gente na mão, ó. Nossa, foda, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. E uma sorte do caramba, galera. Desencona, hein, galera. Tá buscando lá, que foi, galera, tudo com o personagem, beleza. Que foi o próximo personagem, galera, tudo com o personagem. Tô fazendo um show do game aí, ó, na sua base, o cara tem um vídeo lá do caso, ó, pra ficar com meu irmão Mas vou deixar aí no comentário que os padres, de novo, que sabe não, galera, que o cara não repõe Mas eu vou deixar aí, de novo Vou deixar aí que a gente vai dar uma olhada lá na sua base, que é muito estranha, né Dá uma coisa pra ele lá também, lá agora, cara, tá lá Não tem uma marcha aqui, ó Galera, vocês podem ver, tá muito da hora, velho, tá louco Ainda bem que eu tô servindo o Felipe, agora, que se eu tivesse sem Não tem uma marcha aqui, né 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 É morala, você tem que me chato, velho É morala, você tem que me chato, velho Eu acho um cara claro que eu tô fazendo Eu estou comendo O que é isso? E aí E aí E aí galera, mais um cinto do canal, beleza? Se tiver um F1 aéreo também, beleza? E esse lá, aqui galera, que fica no canal, beleza? E ele clica um ceno, hein? E aí galera, ficou fininho aqui, mas... Se eu tava ali, então... Nós estamos aqui mais rápido. E aí galera, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que ter um rádio daqui, ó. Tinha, né? Vamos ter... Tem um lábio, velho. Tem um cavalinho sem lábio. Olha isso, velho. Tá pra meio teu ceno, velho. Tá ali na praia, velho. Tem um... Tem um velho, velho. Tá ali. E aí, aí... Tá ali. Tem... Tem um velho. Tem um velho... Entra aí, velho... E aí... E aí E aí Caralho O Codilo aqui mano E aí E aí E aí Fica super E aí E aí E aí Eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui beleza Deixa o like aí galera Se inscreva no canal Ativa o sininho Canal do meu irmão no primeiro comentário fixado Beleza Tamo junto galera Deixa o like Se inscreva no canal É isso aí galera Gameplayzão com o Milton E até o próximo vídeo galera Falou Fui É nóis mano Espero que vocês tenham gostado aí Valeu